Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos falar um pouco sobre o maracatu. Vamos conhecer esse ritmo, que na verdade é mais que um ritmo, faz parte da cultura popular brasileira. Então, vamos ver. Aqui nós estamos vendo uma arte, uma pintura em tela de um artista chamado Militão dos Santos. Aqui o Militão dos Santos retrata a festa do maracatu. O maracatu teve origem em Pernambuco, certo? A origem do maracatu foi em Pernambuco. Ele é uma mistura de música afro com batidas brasileiras e ele acontece em forma de desfile. Vocês estão vendo aí que esses personagens estão na rua? Então, eles estão desfilando. E tem uns bonecos grandes que são utilizados, tem as pessoas que estão vestidas de acordo com o tema que eles estão falando. E há algumas diferenças de maracatu. Existem diversas formas de maracatu. O maracatu elefante, o maracatu de baque virado, certo? Estou falando apenas dois, mas existem outros. Por quê? Eles são batidas diferentes, são ritmos diferentes, certo? Na frente do maracatu vai uma moça, uma mulher, dançando, segurando uma boneca, que representa a calunga. Essa boneca vai lá à frente. E nós temos ainda o rei e a rainha e a figura e todos eles com coroa e tudo mais. Mas, em cima aqui, nós estamos vendo que eles possuem um estandarte, certo? Eles carregam com ele o estandarte. O estandarte é uma bandeira que é carregada para representar o maracatu. Eles estão cantando, mas essa bandeira sempre é carregada. Geralmente, é utilizado o estandarte em escolas de samba e do clube, tá? Então, vamos olhar um estandarte. Depois, nós vamos ouvir um pouco a batida do maracatu. Eu dei um pequeno exemplo para vocês ouvirem, certo? Então, vamos ver. Então, ó. Aqui, nós temos uma arte que foi feita pelo Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Aqui, tá vendo? A Mônica e o Cebolinha carregando o estandarte. Esse estandarte representa, vai na frente com o nome do maracatu que está sendo tocado. Ok? Então. Aqui, nós vemos a figura do caboclo. O caboclo é outra figura que vai à frente, todo paramentado. Vocês têm lá, depois, para fazer, pesquisar uma figura para colorir. Pode ser essa figura, uma figura tipo essa, que vocês irão colorir e depois guardar a folhinha para que a gente, quando retornar às aulas, a gente consiga dar o visto. Tá bom? Então, vamos ouvir agora um pouco do exemplo da batida do maracatu. Então, para tocar o maracatu, a gente precisa de diversos tambores. E esses tambores, geralmente, são feitos com peles de couro. Certo? E não pele sintética. Mas há a caixa, que é feita com pele sintética. Eu vou usar esse pequeno bongozinho aqui para simular a caixa e os surdos sendo tocados. Certo? Ou bumbos sendo tocados também. Então, esse vai ser nosso exemplo de como tocar um maracatu. Então, vamos ver. Essa é a caixa. Então, vamos lá. Então, com a mão direita, eu estou fazendo a caixa. Com a mão esquerda, eu estou fazendo o surdo, que é mais forte. Valeu, turma. Até a próxima aula. A gente se encontra. Falou? Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto